Um adolescente é suspeito de usar o carro da própria mãe para roubar trabalhadores em pontos de ônibus na capital e região metropolitana. A polícia já estava monitorando o veículo. Nesta madrugada teve perseguição e os militares conseguiram pegar a dupla após mais um roubo em Ribeirão das Leves. Agora, a gente pergunta, a família sabia que ele pegava o carro? Estava dando o carro para ele, menor de idade? Não pode. Inclusive, a pessoa recebe multa para entregar o veículo à pessoa não habilitada, principalmente de menor de idade. Vamos entender isso aí. O jovem de 18 anos foi preso e o adolescente de 16, apreendido logo depois de roubarem uma mulher em um ponto de ônibus, no bairro Botafogo, segunda sessão, em Ribeirão das Neves. Eles estavam neste carro e foram flagrados por policiais. O indivíduo tinha acabado de cometer um roubo, tinha por meio de uma faca ameaçado uma vítima e subtraído a bolsa dela. Eles então entraram no veículo, empreenderam fuga, foi feito o cerco, o bloqueio. A perseguição aos criminosos terminou no bairro Canoas, ainda na região de Justinópolis. No carro usado pela dupla, a PM apreendeu a bolsa e o celular da vítima, além da faca usada para ameaçar a mulher. A vítima relata que os fatos foram muito rápidos, né? Ele desembarcou do veículo, mostrou a ela a faca, disse para passar os pertences mediante grave ameaça, ela repassou e nesse momento a guarnição então já iniciou a perseguição. A polícia acredita que a dupla estava praticando roubos em série na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves, sempre utilizando o carro apreendido na ação. A PM também desconfia de que o mesmo veículo foi usado em assaltos praticados na região de Venda Nova, em Belo Horizonte, e na região do bairro Shangri-La, em Contagem. Nos últimos meses, em duas oportunidades, o veículo Fox Preto foi verificado por circuito fechado de TV. Então as informações já nos direcionavam para um patrulhamento orientado para tentar abordar esse veículo que hoje nós logramos ele. O veículo de cor preta pertence à mãe do adolescente e, segundo os militares, ela teria demonstrado surpresa ao saber que o filho usava o carro para a prática de crimes contra trabalhadores. A gente imagina que sem o conhecimento dela. Apesar do flagrante, a princípio, o jovem de 18 anos negou participação nos roubos. Você não sente nenhum remorso de roubar trabalhador, gente pobre, que está no ponto de ônibus e não servir? Eu não roubei ninguém, não. Eu não sabia que o menor ia roubar, não. Depois que ele me falou, depois que ele me falou que nós foi lá e roubou, senhor. Nós estava era de rolê no carro, senhor. O curioso é que depois ele assumiu que está devendo a traficantes e que precisa se virar para pagar a dívida. Eu estou devendo também, não estaria roubando, não, hein? O dívida é mil reais só, senhor. Mil reais, ele corta a minha cabeça. Os dois foram conduzidos à delegacia de plantão. E essa não foi a primeira vez. Só este ano, o maior de idade, por exemplo, já foi preso outras quatro vezes. Ele já tem quatro registros de prisão pelo crime de roubo, né? É uma fuga do sistema socioeducativo e o menor tem uma passagem...